Bom dia, galera. Estamos aqui na subida da Serra aqui na Chapada do Apodi, aqui em Quixeré, na cabeça da Santa Cruz. Explorando aqui essa caverna aqui, que é uma caverna que já tem centenas de anos, mas acho que pouco explorado. Certo? E grande, viu, galera? Grande, grande mesmo. Então, isso aqui é bonito. Estou aqui com meu amigo Micael. Estão os moceguinhos, né, Micael? Um cadinho, viu? E a gente vê que tem muito racho de bode aqui, ó. Aqui é uma... É um aprisco aqui noturno aqui para os bode dormir. Criação, né, que a gente chama aqui no Ceará. Viu ele? Oi. Tem um fósforo bem por aqui. É grande, galera. É grande. Tem muito mocego, mas não mexe com ninguém, não. Tem um fósforo bem por aqui. Amiga aqui, geóloga que me caiu aqui, está procurando os fósforos aqui, disse que tem uns fósforos por aqui. Agora você vai, fósforo de folha aqui, ó. Essas listras. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, você tava pegando. Bota o dedo em cima aí. Tira a lanterna agora. É fósforo mesmo, isso aí. Olha, olha, tá ali, ó. Isso. Tá vendo, pessoal, aqui, ó. Ele também tem a direitinho. O tronco do meio. Cadê o outro? O clareiro mais pra cá um pouquinho. Aqui, ó. Tem muito, é porque a gente não tem olho clínico, a gente não é da área, a gente é só simpatizante mesmo da coisa, mas... Isso aqui merece uma... Uma preservação mais... Maior nisso aqui, galera. Beleza, galera? Vou ficando por aqui.